E considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o pagamento dos servidores públicos, civis e militares, notadamente quanto ao seu cronograma e escala, o repasse de obrigações patronais do Estado ao IPSM e ao IPZENG, bem como o repasse às instituições financeiras dos valores referentes aos descontos dos empréstimos consignados dos servidores. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício em resposta ao requerimento 3.309, de 2019, publicado no DL de 14 de 3 e 1 de 5 de 2020, e ofício em resposta ao requerimento 3.303, de 2019, publicado no DL de 1 de 5 de 2020. Faça-se a terceira fase, a segunda fase da terceira parte da reunião, faça a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votações de proposições da comissão. registra a presença dos senhores e senhoras deputadas e deputados, Beatriz Serqueira, Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva, Fernando Pacheco, Gil Pereira, João Magalhães, Leonidio Bolsas, Sargento Rodrigues e José Reis. A votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco. Essa presença fará a leitura de todos os requerimentos, submetendo a votação, indagando cada membro, ouvido ou conferência, ou presencialmente, se votar sim, não ou em branco, conforme queira votar a favor ou contra, ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do Regimento Interno. Os membros da comissão que desejar apresentar requerimento poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião manifestante no chat online pela ordem. Requerimento 6.838, 2020, de autoria dos deputados João Magalhães, deputado Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, deputado Raul Belém, deputado Oswaldo Lopes, deputado Leonil de Uboços, deputado Roberto Andrade. Debater o pagamento de servidores públicos, civis e militares, desnotadamente quanto ao seu cronograma e escala, o repasso de obrigações patronais do Estado ao IPCM e ao IPCENG, bem como os repasso às instituições financeiras dos valores referentes aos descontos e empréstimos consignados dos servidores. Requerimento do autoria dos deputados João Magalhães, requerimento 6.895, seja formulado o voto de congratulações com o subtenente Leonardo Freitas pelos 30 anos de efetivo trabalho no Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Requerimento do senhor deputado Raul Belém, que requer seja realizada audiência pública para debater o acordo entre União e Estado sobre compensações da Lei Candia. Requerimento do senhor deputado Raul Belém, que requer seja realizada audiência pública para debater a ampliação do sinal da Rede Minas a todos os municípios mineiros. Requerimento da senhora deputada Beatriz Serqueira, do requerimento 6.882, que requer seja encaminhado ao governador do Estado pedir providência para que seja fornecido todos os equipamentos tecnológicos, eletrônicos e ou informática e seja ofertado um auxílio especial mensal aos profissionais de educação básica. Requerimento 6.883 da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer seja encaminhada à governadoria do Estado pedir de providência para que seja prorrogado o prazo validado o concurso edital 7 de 2017. Requerimento da senhora deputada Beatriz Serqueira, requerimento 6.884, requer seja encaminhado à governadoria do Estado pedir providências para que não ocorra supressão de adicionais benefícios e gratificações ao sinal da mais vantagem prevista em lei dos servidores. Requerimento 6.886, do senhor deputado Sargento Rodrigues, requer seja encaminhada à AGE, pedir providência reiterando os termos de requerimento da comissão 6.177 de 2019, emita com urgência o caso assim já tenha feito, que encaminhe esta casa para ser jurídico quanto ao cumprimento do artigo 26 da lei 23.178 de 2018. Requerimento 6.887 de 2020, a senhora deputada Beatriz Serqueira, requer seja encaminhada à CXANIG, pedir providência para que seja mantido o pagamento integral dos salários e o cumprimento dos termos do acordo da corrente de negociação coletiva, além da verba de participação de lucros e resultados. Requerimento 6.890, também da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer seja encaminhado ao TJMG, pedir providências para a prorrogação do prazo de validade do concurso realizado pelo TJMG, regido pelo edital 01-2017. Em votação dos requerimentos, deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente. Voto sim a todos os requerimentos. Deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, presidente. Voto sim ao conjunto dos requerimentos. Deputado Leonidio Bolsas. Deputado Raul Belém. Alô? Sim, deputado Leonidio Bolsas. Deputado Leonidio Bolsas. Em votação dos requerimentos apresentados. Vossa Excelência vota sim, não ou em branco? Deputado Raul Belém. Como vota? Bom dia, senhor presidente. Voto sim aos requerimentos. Deputado Leonidio. Sim, presidente. Não estou sem o áudio. Obrigado, deputado. Os requerimentos foram aprovados. Também o presidente vota sim. Registra a presença, deputada Celise Laviola. E aí não estou sem o áudio. aqui, e o cara pode imprimir. Passa-se a primeira fase da terceira fase da reunião que compreende a audiência pública de convidados. A presidência informa que estão conosco na mesa dos trabalhos os excelentíssimos senhores Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado e Gestão do Estado de Minas Gerais, CEPLAG, e o senhor Matheus Simões de Almeida, secretário-geral da Governadoria do Estado de Minas Gerais, aos quais agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar até esta casa. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares, aos convidados, que os atos desta audiência obedecerão o seguinte ordenamento. Cada convidado exporá de até dez minutos prorrogados para a sua exposição. Em seguida, os membros efetivos da comissão disporão de até cinco minutos para seus questionamentos na seguinte ordem. Deputado João Magalhães, deputado Oswaldo Reis, deputado Oswaldo Andrade, deputado Leonidio Bolsas, deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz Serqueira e deputado Raul Belém. Informamos aos parlamentares que desejaram apresentar requerimento decorrente desta audiência e que poderão fazê-lo por meio da plataforma SILERES. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados para as considerações iniciais. Concedo a palavra ao secretário de Estado de Planejamento de Estado de Minas Gerais, doutor Otton Levy, Alexandre Levy Reis. Tem vossa excelência a palavra. Bom dia, deputado João Magalhães, presidente da Comissão de Administração Pública. Bom dia, senhores e senhoras deputados. Se o senhor me permitir, nós preparamos uma pequena apresentação, eu gostaria de iniciar por ela. Bom, então, sobre esta apresentação e tendo em vista o objeto que nos foi solicitado, gostaria de inicialmente falar sobre salários e décimo terceiro salário. Quem é que está? Bom, o parcelamento dos salários, ele foi iniciado em janeiro de 2016. O cenário de 2016 a 2018. O salário era pago em três parcelas, sem previsibilidade de datas e com o descumprimento das datas anunciadas. A partir de 2019 e até o início desta pandemia, em abril de 2019, o governo parcelou o salário em duas vezes, com cumprimento integral das datas anunciadas. O décimo terceiro salário relativo a 2018, quando assumimos, não havia recurso em caixa para o pagamento do mesmo. Importante dizer que, em dezembro de 2018, a administração anterior havia anunciado, em sete datas, a possível data do pagamento do mesmo, não cumpriu nenhuma. Então, o décimo terceiro salário de 2018 foi um legado para a nova administração, sem dinheiro em caixa. Então, nós parcelamos o décimo terceiro de 2018 e ele foi concluído o pagamento do mesmo em outubro de 2019. Já o décimo terceiro relativo a 2019 foi quitado em maio de 2020. importante dizer que, até março de 2020, 83% dos servidores já haviam recebido o mesmo. Bom, em razão da queda de arrecadação em função da pandemia, desde abril, o governo não tem mais podido dar uma previsibilidade da escala de pagamento. De qualquer maneira, quando nós anunciamos a data de pagamento, nós temos cumprido. E, desde abril, o critério que nós temos usado para definir a prioridade, no pagamento do funcionalismo público, é o seguinte. Os funcionários que estão colocando a vida em risco diretamente, durante a pandemia, têm a prioridade no recebimento do salário. Isso significa, de maneira clara, saúde e segurança pública. Bom, com relação às consignações, em 2018, a gestão anterior reteve os descontos de consignados realizados nas folhas dos servidores estaduais, sem efetivar o repasse às instituições consignatárias. Importante dizer que essa retenção aconteceu durante os anos de 2017 e 2018. No início de 2019, a dívida encontrada foi de aproximadamente 536 milhões de reais com as instituições financeiras. Em maio de 2019, todo o passivo herdado com os bancos foi regularizado, com destaque especial para a dívida com o Banco do Brasil. E somente a dívida com o Banco do Brasil, nessa época, era de 360 milhões de reais. Importante dizer que, até setembro de 2019, os funcionários públicos do Estado de Minas Gerais ficaram impedidos de tomar empréstimos consignados pela ação do governo anterior com esses consignados. Em maio de 2020, em decorrência dos problemas gerados pela Covid-19, e atendendo a solicitação dessa Assembleia, o governo intermediou junto às instituições financeiras uma renegociação mais favorável para os servidores dos empréstimos consignados e as seguintes instituições financeiras aceitaram essa renegociação. Acho que no próximo slide aparece as instituições financeiras que aceitaram essa renegociação. Obviamente, vai haver uma variação de servidor para servidor. Se vocês me perguntarem para o servidor que não está dentro dessas instituições financeiras, meu conselho é que você mude seu empréstimo consignado para uma dessas. Ou então, que a instituição financeira agora faça essa renegociação. Basicamente, o que a gente está pedindo é que se dê um prazo de carência para o pagamento das prestações. Com relação à retenção de recursos patronais do IPSM e do IPSENG, desde janeiro de 2019, nós passamos a repassar tanto ao IPSM como ao IPSENG todo o dinheiro da contribuição do empregado como a patronal. Importante dizer que, nesse período, aliás, repassamos valores até superiores a essa contribuição, o que permitiu que as duas instituições em conjunto reduzissem a dívida em 622 milhões de reais. Então, tanto para o IPSM quanto para o IPSENG, a dívida foi reduzida. E, para o IPSENG hoje, todos os fornecedores estão dentro do prazo contratual. E, para o IPSM, todos os fornecedores estão sendo pagos, diria até, mais do que no prazo de 90 dias. O IPSM, os fornecedores estão sendo pagos em dia até. Então, o atual governo está repassando a contribuição do funcionalismo e a contribuição patronal em dia e no valor estipulado por lei. Com relação a concursos e nomeações, bom, esses são os últimos concursos realizados, SEJUSP, Polícia Militar, na CEPLAG, no Corpo de Bombeiro. Acho que pode passar. Fizemos nomeações na Secretaria de Educação de Professores do último concurso realizado na administração anterior, tendo sido nomeados até o momento nomeações ordinárias 4.222. Em 2018, na administração anterior, foram empenhados R$ 985 milhões a menos do que o mínimo constitucional, o que acarretou que, em 2019, na área da saúde, nós tivéssemos uma retenção no Fundo de Participação do Estado pelo Governo Federal. 470 milhões de reais, que, obviamente, além de tudo, prejudicou o nosso fluxo de caixa. E, em 2019, o Estado não só cumpriu o mínimo exigido dos 12%, como também tivemos que empenhar os R$ 984 milhões e meio que não foram aplicados em 2018, isso em relação à saúde. E, na educação, em 2018 também, as contas ficaram em 21,99%, abaixo do mínimo de 25%. Em 2019, a aplicação ficou em 25,32%. Eu acho que é isso. Acho que aqui é importante... Só volto no anterior. Importante aqui, gostaria de mostrar que, com relação ao índice de endividamento, o Estado de Minas Gerais, nesse momento, no final de abril, passou de 200% do índice de endividamento em relação à receita corrente líquida. Estamos em 204,11%. Acho que, a partir de agora, o secretário Matheus que vai conduzir a apresentação. Obrigado, secretário Otto Levy. Na sequência, concedo a palavra para considerações iniciais o senhor secretário-geral da Governadoria do Estado de Minas Gerais, doutor Matheus Simões de Almeida. Bom dia, presidente, deputado João Magalhães. Muito obrigado por me receber aqui na Comissão de Administração Pública. Bom dia também aos deputados que nos acompanham presencialmente, deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, e aqueles que nos acompanham remotamente. Eu queria chamar a atenção, considerando o tema do convite que recebemos, para a situação da arrecadação do Estado no primeiro quadrimestre do ano. Nós temos aí, nesse gráfico, uma apresentação do histórico dos últimos oito anos de arrecadação. E o que nós percebemos é que, no mês de janeiro, nós tivemos uma alta considerável na arrecadação, foi o mês de melhor arrecadação histórica do Estado de Minas Gerais. No mês de fevereiro, praticamente a mesma arrecadação do ano passado. No mês de março, praticamente a mesma arrecadação do ano passado. E aí, nós temos o início da pandemia no Brasil, a partir de 20 de março, com a suspensão das atividades comerciais, com um reflexo já brutal no mês de abril, que pode ser verificada ali uma queda na arrecadação tão grande que não só anulou todo o aumento de arrecadação dos três primeiros meses do ano, como a gente pode ver nas colunas totalizadas à direita, como ele, inclusive, levou a uma perda real de arrecadação. A situação do mês de maio não está aí ainda refletida, porque ela não está consolidada, mas o mês de maio tem um resultado tão ruim quanto o mês de abril. Isso significa que, em valores gerais, a nossa arrecadação já está próximo de 3 bilhões de reais abaixo daquilo que era esperado na lei orçamentária aprovada aqui pela Assembleia no ano passado, com consequências muito graves para a nossa capacidade de manutenção em dia dos pagamentos de obrigação do Poder Executivo. Pode passar para aí, exatamente. Nós também trouxemos para apresentar aos senhores uma projeção do nosso fluxo de caixa do mês de junho. Os senhores podem perceber, seus deputados, que apenas no dia 15 de junho nós teremos em caixa dinheiro suficiente para o pagamento da folha prioritária, como bem chamou a atenção o secretário Otto Levy, daqueles profissionais que estão na linha de frente colocando sua vida em risco durante a pandemia, os profissionais da saúde e da segurança, o que significa que, a menos que haja alguma receita extraordinária, nós não teremos, antes do dia 15, condição de saudar com os salários dessas duas categorias. Depois disso, considerando toda a arrecadação que a gente ainda tem para receber, mas todos os pagamentos que nós ainda temos de fazer, a previsão é de um déficit corrente no mês de quase um bilhão de reais, 958 milhões de reais. Ou seja, para pagar as nossas duas contas mais pesadas, que são exatamente o salário do restante dos servidores e os repassos aos poderes, faltaria quase um bilhão de reais. Eu chamaria atenção nesse ponto para o fato de que, no mês de abril, nós só fomos capazes de fazer o pagamento integral das obrigações do Estado graças a uma receita extraordinária na casa de 780 milhões de reais, derivada de um precatório que Minas Gerais recebeu no Estado do Paraná. Caso contrário, nós já teríamos um quadro parecido com esse projetado agora. E neste mês de maio, que acaba de se encerrar, mais uma vez, nós só não tivemos uma situação como essa por conta de uma receita extraordinária da casa de um bilhão de reais, num levantamento, numa liberação de recursos no processo movido pelo Estado de Minas Gerais contra a Vale do Rio Doce, pelo desastre de Brumadinho. Pode passar mais um. Se nós recebermos ao longo do mês de junho a primeira parcela do auxílio federal, esse déficit no mês, o déficit corrente no mês, que estava orçado para 958 milhões de reais, ele se reduz a 210 milhões de reais. Mas chamo atenção para os senhores para aquilo que já tem sido repetido ao longo dos últimos meses. A ajuda federal é bem-vinda, mas ela é insuficiente para a necessidade de caixa do Estado nesse momento. Tanto assim que, mesmo com a entrada dos 748 milhões de reais, esse é o tamanho da parcela mensal a que Minas Gerais tem direito, serão quatro parcelas de 748 milhões, mesmo com esse aporte, ainda nos faltaria, no mês de junho, 210 milhões de reais para conseguir fazer o pagamento das obrigações do Executivo. E aí chama atenção para o fato de que isso, porque nós já contingenciamos 49% de todas as despesas do Executivo. Então, esse cenário aí já projeta a redução de 49% de todo o custeio do Executivo. Nós estamos em modo de funcionamento mínimo nesse momento. Os senhores poderiam perguntar, e eu chamo atenção para isso, a 1 bilhão e 400 milhões de reais no caixa do governo, nesse momento, dedicado a combate à Covid. Esse dinheiro não compõe o fluxo de caixa corrente do Estado, porque já está destinado previamente a determinadas despesas que terão de ser feitas no combate à pandemia. O governador determinou três prioridades para tratamento do nosso caixa. A primeira delas é a garantia de recursos para o combate à pandemia e para salvar vidas, portanto. A segunda prioridade é o pagamento dos servidores que estão na linha de frente, portanto, o pagamento aos servidores da saúde e da segurança, que somam um pouco mais de um bilhão de reais. E depois, o pagamento de todos os outros servidores e dos poderes. Bom, no próximo slide, eu faço algumas ponderações sobre a folha da Secretaria de Educação versus os recursos do Fundeb. Essa discussão foi trazida, Baila, com muita força nas últimas semanas, e acho que um esclarecimento é importante. O Fundeb gira em Minas Gerais em torno de 700 milhões de reais por mês, em alguns meses, chega a 800 milhões de reais. Ele, diferente do que muito foi dito, ele não é suficiente ao pagamento da folha da educação, porque a folha da educação é de 1,15 bilhão de reais por mês. Desse 1,15 bilhão de reais, em torno de 51% é salário dos ativos. Mas nós consideramos ser impensável pagar os servidores da atividade e esquecer os servidores da inatividade. E o Fundeb, no mês que ele é suficiente, ele mal é suficiente para pagar os da atividade. Definitivamente, ele nunca é suficiente para pagar todos os professores. Para nós, é importante garantir o pagamento de todos os servidores. É esse o esforço que tem sido feito ao longo dos últimos meses. E essa é a nossa preocupação. A gente já percebe, inclusive, no mês de abril, uma queda considerável no Fundeb, em virtude da perda de arrecadação, que tem um reflexo imediato no Fundeb, sem nenhum reflexo, obviamente, na folha. Se a gente puder passar para o próximo slide. Nele, a gente percebe que nós saímos de uma arrecadação de Fundeb de pouco mais de 700 milhões de reais no mês de março para pouco mais de 500 milhões de reais no mês de abril. E, obviamente, a folha continua estática em 1,150 bilhão de reais. Os senhores podem observar, nesse gráfico, a distância que há entre o Fundeb, a linha escura, e a linha vermelha, que é o total da folha dos profissionais de educação. Esse gap, obviamente, tem de ser pago com o dinheiro do Caixa Único, e é por isso que também a educação é muito impactada pela falta de recursos do Estado, já que o Fundeb não é suficiente. O Estado sabe da sua obrigação de garantir o pagamento da integralidade dos salários de todos os servidores. Acho que esse conjunto de informações mostra o tamanho do desafio do nosso fluxo de caixa para esse mês e para os meses seguintes, e reforça, de certa forma, o empenho do governador e do governo em garantir o pagamento dos servidores, também como prioridade neste momento de pandemia. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos a presença dos senhores secretários, e, neste momento, a presença passará a palavra aos convidados. Aos deputados. Passaremos agora a palavra aos membros efetivos da comissão para seus questionamentos por até cinco minutos. Deputado Oswaldo Lopes. Deputado Oswaldo Lopes. Está presente? Deputado Roberto Andrade. Olha se estão presentes aqui, olha nos chats se está presente. Oswaldo Lopes, Roberto Andrade, estão presentes? Só isso? Deputado Leonidio. Deputado Leonidio Bolsas. Alô, presidente? Sim, deputado. Tem a vossa excelência a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia aos companheiros aí da comissão de administração, senhores deputados. Está aí o Raul Belém, o Celise Laviola, Carlos Pimenta, e demais deputados que estejam aí participando dessa comissão. Quero cumprimentar o secretário Otto, também o secretário Matheus. Senhor presidente, os gráficos aí, as... Vossa excelência desligou o microfone, gentileza. Ok. As falas dos secretários, também os gráficos mostrados, são suficientes para mostrar a situação de penúria que o Estado se encontra. Nós estamos vivendo uma guerra, porque a situação de Minas Gerais já era das piores possíveis, já era uma situação crítica, e a gente nota aí que houve um empenho muito grande do governo em colocar as contas em dia, em estar, vamos dizer, arrumando a casa. E nós vimos que isso foi interrompido, essa arrumação devido à crise de vinda dessa pandemia. Então, eu quero me congratular aí, com estar junto com o governo. A Assembleia tem estado atenta e dado, e tem sido parceira no entendimento das necessidades do Estado. E eu estou aqui formulando ainda alguns questionamentos, mas pode passar a palavra aí para os próximos deputados a usar da nossa comissão, e no momento oportuno, voltarei a fazer, farei algum questionamento. Obrigado, deputado. Na sequência, eu concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, presidente. Bom dia aos nossos telespectadores da TV Assembleia, àqueles que nos acompanham através do YouTube, TV Assembleia. Novamente, desejo aqui um bom dia aos secretários. Presidente, eu primeiro gostaria que o doutor Otto pudesse esclarecer, porque os servidores públicos, de uma forma geral, e aqueles que nós somos mais ligados da segurança pública, têm nos cobrado muito, um dos pontos seria como se dará essa renegociação do consignado, ou seja, nós aprovamos aqui uma lei autorizativa, autorizando a 23.631, que foi uma lei, uma participação de todos os deputados e deputadas dessa Casa. Queria saber quais são essas condições que o Estado está fazendo em nome do servidor, já que quem pode fazer isso é o Poder Executivo, que está nessa relação junto com os bancos e, do outro lado, da outra parte do contrato, os servidores. Eu queria, primeiro, esse esclarecimento. O segundo esclarecimento é qual é a perspectiva? Nós pedimos aqui, no nosso requerimento, essa é a questão do escalonamento. Qual é a previsão de pagamento seja regularizado? Qual é a previsão do pagamento regularizado? Eu queria, senhor presidente, fazer aqui, primeiro, uma breve contextualização. O doutor Otto Levy participou conosco de uma negociação que durou um ano. Essa negociação teve a presença desse deputado, de outros quatro deputados estaduais, de quatro deputados federais, 15 entidades de classe, associações e sindicatos de classe, com a presença do comandante-geral da Polícia Militar, com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, com o chefe da Polícia Civil e com a presença também do secretário de Segurança Pública. Nós temos aqui, presidente, duas atas. A primeira ata, assinada, no dia 7 de 10 de 2019, cuja ata o doutor Otto Levy assina. A segunda ata, nós temos a ata do dia 22 de 11 de 2019, que foi a ata, presidente, que findou a negociação. Nessa negociação, presidente, foi estabelecido um cronograma de pagamento da recomposição das perdas inflacionárias ao conjunto dos servidores da Segurança Pública, ou seja, dos policiais militares, dos bombeiros militares, policiais penais, agentes sócio-educativos e policiais civis e os seus servidores administrativos. Isso está em ata. Na data de 12 de 02, esse projeto, essa ata, presidente, finalizando, essa ata, assinada por todos nós, por seis secretários de Estado, porque nós tínhamos dois, o secretário de governo, Bilac Pinto, o secretário Otto Levy Reis, mais os chefes de polícia, com status de secretário de Estado. Bom, essa ata do compromisso seria o encaminhamento de um projeto de lei para a recomposição da perna inflacionária no dia 3 de fevereiro. Atrasou-se três dias, esse projeto chegou aqui no dia 6 de fevereiro e foi aprovada pela Assembleia. Antes mesmo da sua aprovação, o governador Romeu Zema esteve no programa Balanço Geral da Record Minas e uma das falas que eu destaco aqui, o trecho da fala dele, presidente, diz o seguinte, governador, eu dou toda a razão para ele, porque quando se fala em aumento, a ideia que se tem, Mauro, é exatamente essa, que está sendo irresponsável, está dando o aumento, mas eu tenho de citar aqui. Hoje, a Polícia Militar de Minas tem 5 mil homens a menos do que tinha 11 anos atrás. O número tem encolhido e as taxas de criminalidade têm melhorado, principalmente nos últimos dois e três anos. Então, o que nós temos de ver é o resultado entregue. Se eu tivesse contratado 10 mil policiais, que talvez fosse custar muito mais, ninguém teria reclamado. mas quando se fala em aumentar, mas igual eu disse, é um aumento com fundamento, é um aumento com responsabilidade em cima de resultados entregues que têm sido entregues. Então, está aqui a fala que eu fiz questão de trazer aqui para essa audiência pública. A pergunta que eu faço ao doutor Otto, e aqui já feito alguns esclarecimentos com relação a alguns questionamentos já prévios do requerimento, a pergunta é a seguinte, doutor Otto, o senhor participou conosco durante um ano de todas as tratativas e o senhor assinou uma ata, essa ata foi transformada em projeto de lei, nós aprovamos o projeto de lei. A pergunta que eu faço é a seguinte, doutor Otto, o senhor assina um documento que é transformado em lei e falou em nome do governador o tempo todo junto com o secretário Bilac Pinto. A pergunta que eu faço é a seguinte, diante dessa fala do governador na entrevista, no dia 12 de fevereiro, e o anúncio dele de vetar duas parcelas daquilo que nós levamos um ano para negociar com o senhor, o secretário Bilac Pinto, com a presença dos chefes de polícia e todos esses que eu já aqui já nominei, eu pergunto ao senhor, podemos continuar confiando no governador Romeu Zema, porque ele faltou com a palavra, podemos continuar, o senhor continuará avalizando as ações do governador Romeu Zema diante dessa negativa? Essa que eu, presidente, são alguns questionamentos que eu deixo, porque desde o veto do governador às parcelas da recomposição de perda inflacionária, e o doutor Otto sabe perfeitamente que isso foi medido na ponta do lápis, que representava apenas uma recomposição de uma perda, isso tem nos causado muita dor de cabeça, doutor Otto, mas não é pouca, não, muita dor de cabeça, porque tem hora que alguns policiais, tem alguns servidores de segurança pública, acham que quem concede reajuste é deputado. Tamanha a confiança que são depositadas em nós, esquecendo eles que, primeiro, que os servidores são do executivo, segundo, que a caneta final é dos secretários e, né, planejamento, fazenda e, obviamente, a fala final do governador. Então, fica aqui esse questionamento. Presidente, com relação ao questionamento dirigido ao secretário-geral da governadoria, eu vou aguardar para depois fazer o questionamento, primeiro, a resposta do doutor Otto. Uma palavra, secretário Otto Levy. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Bom, com relação à negociação dos empréstimos consignados, o que o governo fez, né, mediante solicitação desta assembleia, nós procuramos todas as instituições financeiras e solicitamos que fosse revisto o parcelamento e que fosse dado um prazo de carência no pagamento e, se possível, fosse feita uma revisão aí também na questão da taxa de juros, haja visto que os juros têm caído. Então, esses são os três pedidos que nós fizemos e que as instituições estão de acordo em conceder. agora, não existe uma posição flat para todos os servidores, porque, mesmo porque as condições de cada empréstimo consignado variam de servidor para servidor, mas essa é a direção que está sendo dada em todos os empréstimos. Então, é, primeiro, uma suspensão no pagamento, uma dilatação no prazo e uma redução nos juros. Então, o que o servidor deve fazer? Ele deve agora procurar a instituição financeira e aí a relação está no próprio site da Agência Minas e pedir essa renegociação objetivando esses três pontos. Ok? Bom, com relação à negociação com a segurança pública da qual eu participei durante um ano e das perguntas que o senhor me fez. Aquilo que eu assinei e naquelas condições eu acho que eu não retiro a minha assinatura e nem o governador retirou a assinatura dele. Tanto assim que tudo que estava na ata e o senhor é testemunha e ao longo do tempo, como o senhor bem sabe, essa negociação durou mais de um ano porque ao longo do tempo nós fomos, era uma pauta extensa que nós fomos cumprindo e começou desde o pagamento do 13º de 2018, o pagamento do abono fardamento de 2019, a regularização dos repassos do IPSM, o pagamento da dívida do IPSM, então foram vários itens que nós fomos negociando e tudo nós cumprimos. Inclusive, o reajuste, não reajuste não, a recomposição das perdas salariais da segurança. Inclusive, o governador mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa exatamente com o que estava previsto na ata. O ponto, deputado Sargento Rodrigues, e eu não estou fazendo nenhuma crítica, é um direito da Assembleia, foi que a Assembleia, diferentemente daquilo que o governo imaginava, que o senhor mesmo imaginava, alterou o projeto. A Assembleia, e ela é soberana para isso, resolveu estender um aumento para todos os funcionários. Não nos apresentou de onde viria o dinheiro para isso. Diante desta nova situação, que foi diferente daquilo que o governo mandou, o senhor pode ter certeza, se o projeto do governador tivesse sido aprovado da maneira que ele entrou, ele teria sido sancionado. Mas, como isso não aconteceu, e agora, o senhor sabe, discutir sobre águas passadas, não movem moinho. Aí, o senhor pode ter certeza que eu não estaria aqui. Então, assim, eu não estou aqui por causa de R$ 7 mil de salário, como eu não tenho nenhuma outra fonte de renda, que parece que em outros governos acontecia. então, o meu único motivo é que eu estou aqui é o único e exclusivamente para ajudar o Estado de Minas Gerais. O governador cumpriu a palavra dele e eu fico confortável em continuar no governo, porque o governador cumpriu o que ele prometeu. Então, eu continuo assinando debaixo da palavra do governador. Deputado, Presidente, eu tenho um enorme apreço, respeito e admiração para o doutor Otten, ele sabe disso, ele sabe que a relação que eu tenho com ele é muito respeitosa, mas o governador vetou as duas parcelas que diz respeito a um acordo assinado em ata pelos secretários de planejamento e pelo secretário de governo. Quando ele veta, ele descumpre o acordo que foi feito conosco durante um ano. O que aconteceu, Veto? Porque, em função da extensão do aumento que foi estendido a todo o funcionalismo, isso gerou uma mídia nacional e isso gerou uma preocupação no Ministério da Economia que gerou uma ação no STF que ameaçou o governo de Minas de suspensão. Obviamente, essa situação hoje toda mudou com a pandemia, porque agora tem até o projeto do presidente Bolsonaro que suspendeu tudo. mas vamos discutir a situação do passado na situação passada. Então, isso tudo, essa mídia nacional levou o Ministério da Economia a nos acionar o STF, a Advocacia Geral da União a fazer isso. e isso é que levou o governador a vetar esses outros dois reajustes. E, na verdade, se o senhor for ver, para o ano de 2020, o que estava no acordo foi absolutamente cumprido. e o senhor veja que, se tivesse sido só o da segurança, não teria tido problema, tanto assim que o presidente Bolsonaro, antes de sancionar essa medida que congelou todos os reajustes no Brasil inteiro, ele sancionou o aumento da segurança pública no Distrito Federal, no Amapá, em vários outros estados. Então, assim, eu não estou procurando culpado, eu só estou relatando fatos. Se não tivesse havido esta mudança, então, é claro que analisar o passado e analisar fatos ocorridos, mas é isso exatamente o que aconteceu. O senhor lembra que, diferente da expectativa que eu tinha, que o senhor tinha, tanto assim que o senhor mesmo votou contra a extensão do reajuste para os outros funcionários. Por que o senhor votou contra? Não é porque o senhor é contra o reajuste dos outros funcionários. Primeiro que o senhor sabia que isso era inconstitucional, foi uma questão absolutamente demagógica que foi feita aqui. Então, mas, agora, foi isso que acabou, no fundo, qual foi a única consequência disso que aconteceu? Foi que inviabilizou o reajuste da segurança de 2021 e 2022. Obrigado, presidente. Presidente, eu estou aqui com uma pergunta, não sei se vossa excelência autoriza, do deputado Duarte Berchi, que pediu, está participando, obviamente, é um colega deputado. Ele pergunta o seguinte, senhor presidente, em dezembro passado, esta casa aprovou a lei complementar de 152, que fixou até 31 de dezembro de 2023, o prazo que pode ser prorrogada a licença médica para tratamento de saúde daqueles servidores atingidos pelo julgamento da Lei 100. Nessa lei, ficou também estabelecida a possibilidade de revisão dos indeferimentos dessas licenças mediante recurso que, reconsiderado, ensejaria a realização de nova perícia em favor daqueles que ainda se encontram nessa situação de atingidos pela Lei 100. Com a situação de pandemia, muitas são as dificuldades relativas aos deslocamentos ou até mesmo ao agendamento de novas perícias, uma vez que as licenças eventualmente concedidas não ultrapassam o mês. Tanto é que apresentei um projeto de lei que prorroga automaticamente essas licenças nesse período de pandemia, mas a matéria ainda não foi apreciada. Então, senhor secretário, a minha pergunta, talvez, até na forma de encaminhamento, seria no sentido de saber se a CEPLAG tem formulado ou poderia proceder uma nova orientação sobre essa questão, levando em conta esse período de restrições. Esse foi o encaminhamento do deputado Duarte Bechir, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que parece dirigida ao secretário Otto Levy. Presidente, depois eu tenho a última pergunta ao secretário Matheus Simões. Bom, com relação à questão do deputado Duarte Bechir, eu, obviamente, vou me reunir com a subsecretária responsável, mas, a princípio, acho possível e pertinente da gente analisar, e eu vou fazer uma reunião, toda terça-feira eu tenho uma reunião interna com os subsecretários, vou analisar e encaminho uma resposta para ele. Ok? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta ao secretário Matheus Simões, inclusive foi por isso que foi colocado no requerimento, com relações às obrigações patronais. Nós fizemos uma leitura muito atenta, senhor presidente, do parecer da GE, do parecer 16196 de 24 de março de 2020, estamos acompanhando com muita atenção com os desdobramentos da Lei Federal 13.954 de 2019, que trata da reforma previdenciária dos militares da União e dos Estados. E o secretário encaminhou um ofício no dia 15 de abril aos comandantes-gerais da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, que nos trouxe uma preocupação enorme. E aqui a gente faz a pergunta e renova o questionamento se as obrigações patronais determinadas pela Lei 10.366, no seu artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 2, se elas estão sendo realmente repassadas ao IPSN. Eu, o secretário Matheus Simões, conheço o teor, mas eu destaco aqui o seguinte, abre aspas, no entanto, apesar de vencido o prazo para adaptação do Estado de Minas às novas normas, a consulta à execução orçamentária da Folha de Pagamento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Minas Gerais do mês de março de 2020 revela que a alíquota de contribuição patronal foi integralmente taxada pelos setores responsáveis no mês em questão, desrespeitando a nova legislação que previa sua extinção a partir de março do corrente exercício. eu tenho uma leitura completamente diferente, não houve extinção da contribuição patronal, não houve, não foi derrogada, não foi, não houve nenhuma revogação taxa, expressa da Lei 10.366 e especialmente no seu artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 2, eu pergunto ao secretário Matheus Simões, já que o senhor que é o signatário desse ofício, o Estado parou de repassar as contribuições patronais para o IPSM em face desse ofício do senhor ou o Estado pretende deixar de repassar com base nessa mera interpretação que julgo é, eu diria, totalmente fora, né, daquilo que nós estávamos aguardando por parte do governo que é esse parecer técnico, parecer técnico da AGE não é lei, se não é lei não pode revogar absolutamente nada, então, nos trouxe essa preocupação, esse é o questionamento que eu faço ao secretário Matheus Simões. secretário Matheus, eu quero repassar a vossa excelência também uma solicitação do deputado Carlos Pimenta, ele pergunta se há contingenciamento do orçamento da Secretaria de Saúde, uma vez que estamos iniciando do período mais crítico da epidemia do coronavírus em Minas Gerais e vamos precisar de ações ágeis e efetivas para passar pelo pico da Covid, o estudo terá que investir na testagem massa, aquisição de medicamentos e contratação imediata de mais profissionais de saúde em todas as regiões do Estado. Essa pergunta é do presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado, presidente. Deputado Sargento Rodrigues, muito obrigado pela oportunidade de endereçar o tema. Há uma compreensão por parte do Executivo de que não existem mais contribuições patronais devidas ao IPSM. Essa conclusão anunciada no parecer a que o senhor fez referência foi a mesma adotada pela unanimidade dos secretários que compõem a COFIM, eu, o secretário Otto Levy, o secretário Gustavo Barbosa e o secretário Igor Eto. Por isso, o ofício enviado aos comandantes no sentido de ressaltar que não haveria possibilidade de se destacar na folha contribuição patronal em que pese a manutenção da obrigação obviamente do Executivo de garantir a cobertura plena do custeio daquele órgão. Então, é a leitura da Advocacia Geral do Estado, deputado, e é o teor do ofício que o senhor fez referência. Eu entendo a ponderação do senhor e vou até me reunir novamente com o advogado-geral do Estado para que ele possa resgatar o texto do seu parecer e voltar a avaliar se de alguma forma a advocacia parece que talvez a interpretação dada no primeiro momento não tenha sido a mais adequada, mas neste momento o que nós temos é, por parte da advocacia e por parte dos secretários que compõem a Corfim, essa mesma leitura de que nós não temos mais base legal para a contribuição patronal. Presidente, eu acabei de citar aqui o dispositivo da lei. É uma matéria que o secretário sabe que eu acompanho com dedicação, com esmero. Não há por parte da lei 13954 em nenhum momento a revogação de contribuição patronal. Aliás, ela sequer trata de contribuição patronal. A única coisa que a lei 13954 de 2019, lei federal, presidente, que trata da reforma da Previdência dos Militares da União dos Estados, trata de contribuição do segurado. Em nenhum momento ela toca no assunto de contribuição patronal. Ao passo que nós temos uma lei, que é a lei 10366 barra 90 de 1990, que não foi revogada, que não foi de forma nenhuma tocada nessa lei. A lei está em vigor e eu faço aqui uma advertência ao senhor, ao secretário Otto e aos demais secretários. A lei não foi revogada. Parecer da AGE não pode revogar lei aprovada para o Parlamento. Então, eu renovo aqui a pergunta novamente. Se com base nesse entendimento dos senhores secretários, os senhores estão deixando de repassar a obrigação patronal prevista na lei 10366 artigo 4º paráfro 1º inciso 2 estão deixando de repassar? Porque não foi isso que eu ouvi inicialmente na fala do Otto. Com base nesse ofício de 15 de abril? Então, me deixa aqui a preocupação. Se não deixou de repassar, então, eu fico certo com uma certa tranquilidade até que a gente possa novamente, inclusive, ter uma reunião, pedir uma reunião com os secretários, não só eu, com o deputado federal sobre-terrinho de Gonzaga, com as associações de classe, com o comando da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, porque nós não aceitamos que o parecer da GE venha revogar uma lei estadual, porque senão, se assim for, não precisa nem de parlamento, viu, presidente? Não precisa nem de estar aqui no parlamento, porque aí os pareceres da GE seriam suficientes para que os seus gestores, os seus secretários pudessem tocar o governo, até porque os princípios da administração pública também iriam levados, ou seja, perderiam qualquer efeito, porque a administração pública, ela só pode fazer ou deixar de fazer se a lei assim o determina, então não é se o parecer determina, mas se a lei, como a lei está em vigor, eu espero que os repassos continuem sendo repassados da forma que o doutor Otto falou, até que a gente possa sentar novamente, inclusive para discutir isso aqui, porque isso aqui foi igualzinho uma bomba, talvez o senhor não tenha a mínima noção do que que PSM significa para 225 mil segurados, talvez não é uma matéria muito afeta da área do senhor, o senhor acabou de chegar enquanto secretário, o senhor não tem a noção da caixa de maribondo, para ser muito, numa linguagem bem popular para o senhor, o senhor não tem noção, a caixa de maribondo que é isso aqui que os senhores estão tratando a nível de parecer, queria deixar isso aqui registrado e consignado nos anais dessa casa, presidente. Presidente, eu posso responder a pergunta do deputado Carlos Pimenta, reforçando só a preocupação nossa, deputado de garantir o funcionamento pleno do IPSM, o secretário Otto até chamou atenção para o valor dos repassos feitos. É uma discussão na minha leitura, com todo respeito, diferente do repasso patronal, mas entendo perfeitamente o que o senhor está ponderando. O deputado Carlos Pimenta pergunta sobre contingenciamento na saúde. Não houve contingenciamento na área da saúde, senhor presidente, exatamente por conta da pandemia que já estava instalada quando da publicação do decreto de contingenciamento. Então, na área finalística de saúde, não há contingenciamento e mais do que isso. Nós temos um aumento considerável dos valores destinados à saúde neste momento. Eu chamaria atenção para quase R$ 1,5 bilhão de recursos destinados já neste momento ao combate à pandemia. Nós poderíamos chamar a atenção dos R$ 584 milhões destinados a partir de processos da Vale e da Samarco, dinheiro resgatado desses processos para investimento em saúde. Poderia chamar atenção para mais de R$ 400 milhões em custeio também garantidos. Chamar atenção para o fato de que as folhas têm sido priorizadas. Então, acho que a preocupação do deputado Caso Pimenta é absolutamente adequada e ela está em sintonia com a preocupação do governo de garantir que nenhum contingenciamento ou restrição orçamentária seja feita a esses valores. É por isso, aliás, presidente, que no gráfico que nós apresentamos de fluxo de caixa, o dinheiro da saúde sequer compõe o fluxo de caixa. Ele é tido por nós nesse momento como um dinheiro apartado que não pode ser tocado. Obrigado, presidente. Moça da palavra à senhora deputada Beatriz Serqueira. Bom, presidente, novamente, bom dia. Bom dia aos secretários aqui presentes conosco, aos funcionários aqui da Assembleia Legislativa, da TV Assembleia, nessa retomada das atividades das comissões. Bem, presidente, eu vou mudar um pouquinho o foco antes de perguntar. Eu queria retomar um pouco a realidade dos fatos, porque acho que colocar a Assembleia Legislativa na sua soberania de decisões como demagoga me pareceu algo que precisa ser melhor esclarecido. O documento é de 11 de março de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, comunico a vossa excelência que nos termos do inciso 2 do artigo 70 da Constituição do Estado, decidir opor veto parcial por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público à proposição de lei 24.553 de 2020, que corrige os valores das tabelas de vencimento básico das categorias que menciona. Ouvidas as secretarias e os órgãos do Poder Executivo, afetos à matéria, objeto dessa mensagem, sintetizo a seguir os motivos do veto. artigo 2º e 3º da proposição de lei 24.553 de 2020, o artigo 2º, ficam corrigidos em 12% a partir de 1º de setembro de 2021, os valores resultantes da aplicação do índice de correção a que se refere o caput do artigo 1º. Artigo 3º, ficam corrigidos em 12% a partir de 1º de setembro de 2022, os valores resultantes da aplicação do índice de correção a que se refere o artigo 2º. Motivos do veto. Esses são os reajustes da segurança pública. Esse documento é assinado pelo governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zena. Motivos do veto. Documento encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, tem uma divergência entre as informações prestadas nessa audiência e assinada pelo governador do Estado. Segundo estudos, de acordo com o governador, realizados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o impacto orçamentário financeiro decorrente da implementação destes dispositivos, somente o da segurança pública, porque as razões do veto das demais reajustes está em seguida. o impacto financeiro decorrente da implementação destes dispositivos teve como base os parâmetros macroeconômicos projetados pela União, com uma expectativa de crescimento de 2,32% em 2020. De acordo com o relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, 9 de março, pelo Banco Central, essa projeção passou para 1,99, razão pela qual a retomada mais lenta da economia deve comprometer as receitas e levar o Poder Executivo a bloquear as despesas do orçamento. Verifica-se dessa forma que os parâmetros macroeconômicos projetados estavam mais otimistas quando comparados com o estágio atual. Além disso, a nova previsão foi anunciada em momento de incerteza sobre o desempenho da atividade econômica diante do avanço da epidemia do coronavírus e também pela forte queda nos preços do petróleo. Diante da incerteza macroeconômica que se desvela no cenário internacional e nacional, cujas consequências são imprevisíveis, mas de tendência negativa, me sinto lamentavelmente forçado a opor veto a esses dispositivos que apontam em cargos futuros de realização incerta. Reitero meu compromisso com a continuidade do diálogo com as forças de segurança e com todo o funcionalismo estadual. Essas foram as razões assinadas pelo governador do Estado de Minas Gerais para opor veto ao reajuste da segurança pública, portanto, informação diferente daquela prestada aqui nesta audiência pública. Cumpre também lembrar, trazer à memória, que a mídia nacional, a ação no STF, aliás, a mídia nacional, posicionamento e questionamento do Ministério da Economia, foi anterior à aprovação em segundo turno do projeto de lei com a emenda apresentada. As reações nacionais em relação ao reajuste aconteceram tão logo, o governo do Estado enviou a esta casa o reajuste para o setor de segurança pública. Reajuste, inclusive, que a bancada ao qual eu faço parte votou integralmente a favor. A maioria dos deputados do bloco do governo votou contra o projeto de lei do próprio governo do Estado. Acho que é importante, não era o objetivo dessa audiência, não era o objetivo da minha fala, mas jogar a responsabilidade para que os servidores da segurança pública não tivessem um reajuste. Diante da ação da Assembleia Legislativa, me pareceu um pouco exagerado e eu me senti na obrigação de trazer as informações corretas. Eu vou me basear naquilo assinado pelo governador do Estado de Minas Gerais, porque é o que está nessa casa, cujo veto será apreciado em momento oportuno. Bem, voltando ao nosso debate, que é uma correção importante, quem lê o projeto sabe que não houve extensão para todos. Nós construímos situações específicas, a educação, nós resgatamos uma legislação que hoje é descumprida pelo governo do Estado, que é o Piso Salarial Profissional Nacional, e para cada carreira houve um artigo específico, de modo que o governo do Estado pudesse analisar artigo por artigo, fazendo veto, opondo veto ou sancionando aquilo que ele julgasse adequado na sua avaliação enquanto poder executivo. Então, é importante ler o projeto de lei na sua íntegra para compreender que não foi uma mera extensão do reajuste para todos. Voltando ao debate que nos trouxe a essa audiência pública, que nós todos assinamos o requerimento. Primeiro, precisa ser feita uma correção, secretários. A projeção do slide mostrou algo incorreto. Vocês acrescentam as despesas com aposentados para se chegar ao cálculo do valor do Fundeb. Essa é uma ação irregular. Essa é uma ação não permitida pela legislação, não permitida pelo Tribunal de Contas. É por isso que no primeiro quadrimestre vocês chegam a 26% dos 25% dos investimentos, porque vocês trazem para manutenção e desenvolvimento do ensino aquilo que não pode ser trazido. Os aposentados que têm o direito digno de receber seus salários não podem entrar nos recursos nem do Fundeb, nem da manutenção de desenvolvimento do ensino. Então, se nós aplicarmos corretamente a legislação, nos primeiros quatro meses de 2020, vocês aplicaram 16,1% dos recursos, 12,25% que deveriam ser aplicados em educação e não os 25%. E eu vou me deter nisso exatamente porque o assunto é a escala de pagamento e me cumpre a tarefa de trazer o debate sobre o pagamento dos servidores da educação. E me cumpre também dizer que todos os meses o Estado recebeu recursos do Fundeb suficientes para quitar a folha de pagamento da educação. Não corresponde aos números que o Fundeb não consegue pagar a folha de pagamento. Tem uma discrepância que eu vou deixar como questionamento para que depois os senhores possam nos trazer as informações. Mas quando o Estado só investiu 16,1%, significa que ele deixou de investir na ponta que é esse objetivo do Fundeb no dia a dia da escola e no pagamento dos seus servidores ativos 1,613 bilhões deixaram de ser investidos nos primeiros quatro meses desse ano. Todos os meses vocês tinham dinheiro para pagar a educação e vocês não pagaram a educação. Não é não é não faz parte da realidade dizer que hoje recebe quem coloca a vida em risco porque a diferença dentro do funcionalismo vocês já haviam implementado antes da pandemia. Antes da pandemia já acontecia um tratamento diferenciado entre aqueles que recebiam antes e os que recebiam depois os que recebiam mais e os que recebiam menos. Eu não vou entrar no debate de como era o governo anterior porque eu já desci do palanque vocês são um governo vocês são responsáveis e me espanta o corte ideológico porque se nós vamos debater o todo quem destruiu a previdência dos servidores a gente tem que trazer nos slides quem pegou o dinheiro do Fumpeng quem pegou o dinheiro do Ipseng para colocar no caixão único quem endividou o Estado há um recorte ideológico em todas as vezes que são trazidas colocações aqui o corte ele é ideológico o corte é ideológico para um partido mas se você pega previdência se você pega Ipseng se você pega endividamento o processo ele é maior durante o choque de gestão foram mais de 8 bilhões de reais que deixaram de ser investidos em educação essa conta nunca é trazida aqui nós já tivemos ano que o PSDB chegou a investir 16% em educação e a situação ela era tão vergonhosa que o Tribunal de Contas fez um termo de ajustamento de gestão para que o Estado conseguisse chegar aos 25% em 2000 se eu não me engano em 2014 dada a situação vergonhosa esses dados nunca são trazidos aqui o que seria educação com mais 8 bilhões de reais que era o que deixou de ser investido pelos governos do PSDB então como todos nós eu acho devemos descer do palanque e trabalhar a luz da realidade de quem é governo de quem é parlamento eu estou trazendo os dados de 2020 e os dados de 2020 em relação ao Fundeb nos mostram que em todos os meses vocês tiveram recurso do Fundeb para pagar integralmente o salário da educação não no final do mês como vocês fizeram em maio em janeiro vocês tiveram de receita do Fundeb 833 milhões de reais fevereiro 774 milhões março 755 milhões de reais abril 547 milhões de reais maio 600 eu estou arredondando 602 milhões de reais esses valores pagavam os trabalhadores em educação no início do mês numa data melhor para que eles pudessem custear sua subsistência e não ao final do mês como vocês fizeram pagando a educação no dia 27 de maio significa também que desde janeiro vocês tinham dinheiro para pagar o 13º da educação e só quitaram como o próprio slide mostrou em maio mas em janeiro tinham recurso porque em janeiro vocês empenharam empenharam significa que gastaram empenharam 570 milhões dos 833 milhões que vocês receberam do Fundeb tinha uma margem para quitar o 13º salário da categoria isso eu já denunciava que tinha o recurso para pagar o 13º integral da educação e a gente traz esse debate porque a educação tem recurso vinculado e é por isso que a gente vai permanecer enquanto o Fundeb existir a necessidade de que se tem uma conta específica de que o tratamento dos recursos da educação sejam específicos porque não se justifica ter o recurso e não realizar o pagamento dos servidores os dados e os números eles estão aqui eu só teria como pergunta presidente isso sem contar um saldo financeiro real de 500 ou 9 milhões de reais em dezembro e um saldo orçamentário atual de 334 milhões de reais que o estado tem então é muito bom e a gente tem que debater mais para que a gente possa compreender todas as nuances em relação aos recursos do Fundeb e a importância de que o seu recurso não seja utilizado para pagar outras coisas sejam elas quais forem porque hoje é isso que acontece vocês recebem o recurso quitam outras despesas e depois vai quitar o salário da educação que é a menor média de remuneração de todas as categorias do estado a educação se não tem a pior é uma das piores médias de remuneração do estado e sobre a discussão de receita que toda vez é trazida aqui com isso eu termino presidente eu me pergunto porque essa é uma pergunta então agora é uma pergunta antes era um posicionamento eu me pergunto primeiro por que que vocês não fazem uma revisão das isenções de receita que vocês praticam 2019 foram cerca de 6 bilhões que o estado voluntariamente deixou de arrecadar em isenções 2020 me parece que está previsto 7 bilhões por que que vocês não fazem uma revisão de parte disso para que nós tenhamos melhores condições de receita eu estou dizendo daquilo que o estado tem governabilidade de discutir eu não estou discutindo além do estado questões que dependam da união ou de outras esferas de poder segunda pergunta qual é a data de pagamento qual é a data de pagamento do funcionalismo do mês de maio trabalhado agora para ser recebido em junho considerando a vinculação dos recursos dos recursos da educação tanto do Fundeb 99% dos recursos do Fundeb vai para a folha de pagamento daquilo que a legislação determina vocês estão acrescentando que a legislação não permite para dizer que o Fundeb é insuficiente mas o Fundeb é suficiente para quitar a folha de pagamento do que a legislação determina que pode ser utilizado o Fundeb então eu pergunto qual é a escala qual é a escala de pagamento para o mês de junho considerando que inclusive há saldo de recursos do Fundeb quando os servidores receberão seus salários do mês de maio essa é a minha segunda é a minha segunda pergunta em relação ao que nós estamos debatendo e me permita finalizar dizendo que as auxiliares de serviço estão colocando a sua vida em risco elas estão dentro da escola fazendo limpeza cuidando do espaço escolar as diretoras de escola estão arriscando suas vidas porque elas foram convocadas pelo Estado para trabalhar e o judiciário permitiu que elas fossem convocadas para trabalhar as diretoras estão trabalhando colocando a sua vida em risco vários professores que estão fazendo entrega de material estão colocando a sua vida em risco então não me parece que distinguir quem coloca e quem não coloca a sua vida em risco seja um critério para ter salário primeiro e para não ter salário primeiro porque a educação tem colocado a sua vida em risco e o fato de não estar acontecendo o trabalho nesse momento se deve a uma pandemia uma pandemia que requer distanciamento não aglomerações isolamento social e como a escola é por si só um lugar de aglomeração impossível que as atividades presenciais sejam retomadas mas muitos profissionais estão colocando sua vida em risco atuando presencialmente em várias tarefas que estão sendo designadas pela secretaria de estado de educação por hora presidente são essas as considerações eu quero aproveitar e agradecer a gentileza de todos os colegas pela votação dos requerimentos que foram muito significativos muito relevantes todos que eu apresentei eles dizem respeito a vida concreta de servidores um diz respeito a um concurso do tribunal de justiça que precisa precisa ser prorrogado e não foi o outro diz respeito a vida dos servidores dos trabalhadores da semig inclusive mais um apelo para que não ocorra corte de energia durante a pandemia e outro para que o estado forneça condições de trabalho para os profissionais da educação porque o teletrabalho pressupõe que o empregador forneça as condições de trabalho e o estado está colocando os trabalhadores em educação num teletrabalho impondo a eles que comprem o seu material seja computador seja um celular que dê conta seja um chip para responder alunos nesse final de semana Mateus um professor que comprou um chip exclusivamente para as tarefas da secretaria de educação recebeu 100 mil mensagens dos seus alunos se algum consegue administrar 100 mil mensagens e acha que isso é um processo educativo realmente aí é um debate para a comissão de educação mas eu quero dizer que os profissionais de educação estão arcando do seu salário que já não sabe a data que recebe para cumprir questões que são de responsabilidade do governo do estado então agradeço os requerimentos que foram aprovados aqui nessa manhã na retomada das nossas atividades obrigada presidente obrigada pela gentileza do tempo obrigado deputada registramos agradecemos a presença deputado Arlen Santiago deputada Celis Laviola deputada Laura Serrano deputada Leninha e deputado Neilando Pimenta eu quero repassar ao secretário Otto uma pergunta da deputada Celis Laviola que pergunta quanto aos repasses dos empréstimos consignados servidores qual a situação dos consignados dos últimos anos como isso foi resolvido já que o governo passado acabou se apropriando desses valores qual o impacto dessa apropriação entre professores e servidores da área de educação bom obrigado deputada Beatriz Serqueira primeiro então vou me corrigir aqui peço desculpas por ter citado a palavra demagógica a Assembleia Legislativa tem direito de fazer o que ela quiser soberania para isso bom é com relação que a senhora falou a média salarial a média salarial dos professores de Minas Gerais é a maior média salarial do Sudeste e a sétima maior do Brasil esse dado além do governo de Minas é da APOESP seus colegas aí de sindicato do estado de São Paulo com relação às isenções de receita nós vamos analisar estamos analisando vai haver uma reunião entre a fazenda e o planejamento sobre isso com relação a data de pagamento num momento que nós podemos dizer que no dia 15 de junho nós vamos pagar saúde e segurança é é bom com relação com relação a pergunta da deputada Celise Laviola situação dos consignados o número de servidores totais afetados foram 280 mil servidores afetados na polícia militar de Minas Gerais foram 47.506 servidores da educação 123.575 no corpo de bombeiros 4.761 na saúde 10.821 os demais aí nas várias outras categorias até completar os 280 mil eu queria até completar deputada Celise Laviola sabe o que que me impressiona ouvindo a fala da deputada Beatriz Serqueira do corte ideológico e que nós começamos a falar temos que começar a falar a partir de agora é que infelizmente deputado o governo do estado não começou em janeiro de 2019 quem dera quem dera o governo a gente tivesse recebido o estado zerado em janeiro de 2019 mas não foi assim né e sabe o que que me impressiona é que esses mesmos combativos sindicatos por exemplo sindic saúde asteng que eu nem sei se é sindicato sindi útil quando esse crime porque esse negócio dos consignados é um crime não vou falar de outras coisas vamos falar do crime né pegar empréstimo consignado de funcionário público e não repassar é crime aconteceu esses sindicatos ficaram em silêncio né não falaram nada né e até agora aliás quando nós pagamos também não falaram né ficaram ali naquele silêncio obsequioso né isso aí não foi dito isso que eu acho muito interessante é porque esses sindicatos não defendem o interesse do funcionalismo público eles têm também uma agenda política enquanto o servidor não se livrar dessa direção que tem uma agenda política que não defende seus interesses que defende apenas o interesse político né a vida deles não vai melhorar obrigado Matheus tem algum questionamento responder uma palavra secretário Matheus Simões fazer uma ponderação rápida dizer que o governo comunga com a preocupação da deputada em garantir o pagamento dos servidores de todos os servidores a nossa preocupação deputada é também não criar um uma diferenciação entre servidores ativos e inativos da educação então o nosso esforço até aqui é para que o pagamento seja sempre feito integralmente dentro do mês e a todos os servidores nos parece um equívoco tratar as professoras aposentadas como se professoras não mais fossem e portanto sempre que nós olhamos para as folhas nós olhamos para ativos e inativos dentro de cada categoria como um conjunto chamando atenção para o fato de que em alguns meses mesmo que nós segregássemos as professoras aposentadas e concluíssemos que elas não teriam direito de receber por qualquer motivo o dinheiro do Fundeb não seria suficiente para fazer a quitação da atividade em vários meses ao longo do ano mas isso nunca passa pela cabeça do governo que sempre trata volto a dizer professoras ativas e professoras inativas dentro de um mesmo contexto afinal de contas nós estamos falando de mulheres e homens que deram 30 anos da sua vida em prol da educação no estado que portanto não deveriam ser tratados como professores de segunda categoria para receberem depois em outro momento por isso a preocupação do governo é sempre alinhar a data de pagamento da atividade e da inatividade obrigado presidente presidente de novo eu tenho cumprido uma tarefa de fornecer informações e esclarecimentos ao governo do estado nessa audiência e eu queria presidente então informar o secretário e há tantos que reproduzem o discurso do silêncio seletivo do sindicato que em relação ao consignado existe uma ação promovida pelo sindiute contra o governo do estado em relação ao repasso do consignado é importante a gente que não está aqui todo dia em Minas Gerais que quando a gente chega a gente se intere sobre a vida e a luta de cada um porque o sindiute tem uma ação o sindiute também tem várias ações relacionadas ao pagamento no quinto dia útil o sindiute judicializou quando os trabalhadores em educação não receberam o décimo terceiro salário o sindiute recorreu ao tribunal perdão ao ministério público quando viu que a aplicação do mínimo constitucional não estava adequada então tentar trazer responder pela tentativa de desqualificação da organização sindical é um caminho realmente assustador primeiro porque a organização sindical não depende de opinião de patrão a organização sindical se organiza e não pergunta para o patrão o que ele pensa a respeito disso os trabalhadores se organizam e muito obrigada pela preocupação mas os trabalhadores se organizam não precisam de opinião do patrão segundo a atuação sindical aconteceu no governo passado no anterior no anterior então não era objeto dessa audiência assim como os debates de responsabilizar a assembleia por um suposto veto não era o debate dessa audiência então eu só pedi a palavra para trazer mais uma vez o esclarecimento de uma atuação sindical que o sindicato presta contas aos seus o sindicato não presta contas ao governo o dia que o sindicato prestar contas ao patrão aí realmente está estranha a relação e a função do sindicato o sindicato presta contas aos seus trabalhadores e os trabalhadores sabem a tempo e a hora todas as ações todas as medidas as greves as paralisações as movimentações e as lutas que foram feitas em cada governo mas para esclarecimento sobre o consignado tem uma ação do sindiute na época em que parou de ser feito o desconto do consignado tanto coletiva quanto individual todos aqueles que quiseram também ajuizar ações individuais contra o governo do estado se tiver mais alguma dúvida eu estou à disposição para esclarecer a atuação a atuação em cada matéria em cada conteúdo quinto dia útil IPSENG educação pública de qualidade todos esses assuntos eu estou sempre à disposição para prestar os esclarecimentos e com respeito eu não preciso adjetivar nenhum secretário de estado para poder fazer o debate com a qualidade necessária devida obrigado deputada concedo a palavra ao deputado Raul Belen diretamente de Araguari deputado o microfone de vossa excelência está bloqueado ok vossa excelência tem a palavra presidente quero cumprimentar os convidados nessa manhã secretário Matheus Simões secretário Otto Levy cumprimentar as deputadas e os deputados que estão presentes nessa audiência virtualmente e aí no plenário José de Alencar presidente eu acompanhei aqui as falas iniciais em relação ao tema dessa audiência talvez eu vá fazer alguns questionamentos que parecem não ser relativos ao tema mas durante a minha fala eu pedi que os secretários perceberão que a nossa preocupação é justamente encontrar ou entender a busca de uma solução do Estado para poder melhorar essa questão nós sabemos que existe um momento extremamente estranho ao que nós estamos acostumados a viver mas é muito importante que nós possamos buscar soluções e um planejamento eficiente para passado essa crise do coronavírus que eu tenho certeza que vai passar o Estado possa sobressair dessa situação tão difícil primeiro eu quero fazer aqui alguma alguma pontuar algumas questões em relação ao governo anterior nós não podemos de maneira alguma deixar de lembrar e estar tratando sobre isso que é extremamente grave e comprometeu não só esse governo como acredito que comprometerá significativamente outros governos que virão ainda as atitudes extremamente irresponsáveis do governo passado que pegou dinheiro de consignado eu acredito que é importante que a advocacia geral do Estado a procuradoria do Estado que possa estar tomando medidas em relação a isso que como foi dito aqui pelos deputados a apropriação e débita sim de pegar recursos de consignado de servidor público pegou dinheiro dos municípios isso é um caso inédito no país deixou de repassar o ICMS as prefeituras ou seja não bastou acabar só com o governo acabou com os municípios com as prefeituras que até hoje não recuperaram desse tombo praticado pelo governo Pimentel e também pegou dinheiro de depósitos judiciais então assim todo o dinheiro que pegou não conseguia pagar o salário dos servidores então eu entendo sim essa preocupação e é preciso nós citarmos o que aconteceu né e até porque o governo enfrenta uma dificuldade que é natural né diante de tanta irresponsabilidade mas a minha pergunta as minhas perguntas ao ao secretário Otto e eu acho que pode haver também a contribuição do secretário Matheus Simões primeiro em relação a previsão de realização daquela cooperação de crédito do do NIOB que foi aprovada pela Assembleia Legislativa se existe uma previsão para isso eu tenho certeza que isso é um dos caminhos né para poder colocar a folha em dia e era assim que nós esperávamos quando aprovamos esse projeto segundo questionamento até apresentei presidente um um requerimento foi aprovado pela comissão agradeço pela aprovação desse requerimento pedindo uma audiência pública para nós falarmos sobre esse acordo que foi anunciado recentemente da lei Candir a Assembleia Legislativa é a gente sabe que não é de agora já tem um tempo os deputados fizeram um grande trabalho em relação aos levantamentos da dívida da lei Candir do governo federal com o governo do estado e agora nós fomos surpreendidos né pela o anúncio de que houve um acordo do governo federal com os estados em relação a lei Candir e eu queria que rapidamente os secretários pudessem discorrer sobre que tipo de acordo é esse se esse acordo nós estamos abrindo mão de tudo aquilo que nós consideramos que somos credores por parte do governo federal e uma terceira pergunta que também foi tratado rapidamente algumas questões sobre isso durante essa audiência que é em relação a Vale existe um bloqueio judicial na ordem de 17,6 mil de recursos da Vale nós sabemos que esses recursos estão estão sendo resguardados aí para poder compensar os crimes praticados pela empresa Vale especialmente nos locais desses acontecimentos né mas nós não podemos deixar de falar que o estado de Minas Gerais é um grande prejudicado por todos esses crimes cometidos pela empresa Vale e se existe secretário alguma coisa que esteja sendo feita pelo governo Zema para poder ter acesso a esses recursos no meio a tanta dificuldade esses recursos que podem nos ajudar imensamente nessa crise econômica eu sei que algumas coisas o estado tem conseguido acordo com a Vale na questão dos hospitais em algumas questões que nós temos acompanhado mas eu acho que mesmo assim ainda é muito pouco em relação ao que a Vale deve para o estado de Minas Gerais e eu gostaria de saber se existe alguma coisa sendo feita pelo estado para que o estado possa ter acesso a esses recursos de forma mais rápida era essas as minhas considerações presidente e agradeço aí pelo retorno das atividades pelo esforço de vossa excelência e do presidente Augustino Patroso muito obrigado Obrigado deputado Robelém com a palavra deputado o secretário Matheus Simões Bom deputado Robelém muito obrigado pela pela intervenção esclarecendo que com relação a lei Candir o estado de Minas Gerais em conjunto com todos os outros estados brasileiros capitaneados pelo estado do Pará assinou o acordo que foi homologado no Supremo Tribunal Federal há 15 dias atrás e com isso nós começamos a receber ao longo de décadas o crédito que nós acumulamos ao longo dos últimos 20 anos nós estamos falando de recebimentos que devem somar nesses primeiros anos alguma coisa na casa de 350 a 450 milhões de reais por ano lembrando que esse dinheiro está vinculado à apuração de recursos do petróleo pelo governo federal e portanto a crise internacional do petróleo pode prejudicar os estados na velocidade desse fluxo de pagamento mas há de qualquer forma uma vitória nesse ponto uma vitória com a qual a Assembleia Legislativa contribuiu decisivamente vamos lembrar que os estudos mais profundos e mais combativos com relação aos créditos da lei Candir foram aqueles produzidos ao longo dos últimos tempos aqui pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais então acho que a questão da lei Candir está encaminhada dentro do que é possível nacionalmente e que se não é capaz de ajudar o estado nesse momento porque os recursos vêm aos poucos vai contribuir para o fluxo financeiro do estado ao longo dos próximos anos acredito que o secretário Otto vai responder as outras questões secretário bom dia deputado Raul Belen bom com relação a operação do Nióbio objetivamente nós estamos negociando com o BNDES com o Banco do Brasil a possibilidade da venda da operação diretamente para eles tivemos reunião semana passada vamos ter mais reuniões essa semana e é uma expectativa que nós temos e isso aí foi fruto da visita do governador ao presidente da república ao ministro da economia nós abrimos essa frente de negociação haja visto que efetivamente o mercado da bolsa de valores que era onde a gente pretendia ter realizado essa operação hoje é inviável com relação a Vale então eu vou aproveitar e vou falar não só da Vale como da Renova é importante dizer primeiro vou falar da Renova que é nesse governo que nós efetivamente conseguimos receber da Renova de indenização para o estado de Minas Gerais 600 milhões de reais sendo que parte desses 600 milhões são obras como o hospital a conclusão do hospital regional de governador Valadares não só a conclusão da obra mas a colocação dos equipamentos no hospital regional de governador Valadares duas estradas na região uma é São José do Goiabau eu não me lembro o outro trecho isso ligação exatamente a reforma das escolas estaduais e das escolas municipais de toda a bacia ali do Rio Doce então isso tudo está embutido e a gente espera que inclusive o DR vai estar lançando o edital do início das obras do hospital regional essa semana isso após cinco anos do acidente da Renova da Samarco isso nos mostrou que o modelo da Renova que obviamente foi montado com uma ótima intenção ele não funcionou então e aí entrando na Vale e a negociação que o Estado em conjunto com o Ministério Público Defensoria Pública Ministério Público Federal e Advocacia Geral da União está fazendo diretamente com a empresa sem que se criar uma outra estrutura como foi a Renova nós estamos negociando com a Vale uma indenização socioeconômica para o Estado de Minas como o senhor falou já existe um bloqueio na verdade é de 11 bilhões de reais sendo que na verdade são 5 bilhões efetivamente em dinheiro e 6 bilhões em cartas garantia o governo do Estado conseguiu com a ajuda do Judiciário do Ministério Público o adiantamento de 1 bilhão e meio de reais então nós estamos negociando com a Vale esperamos em conjunto com essas outras instituições concluir ainda esse ano essa negociação para a reparação para o Estado é importante importante dizer que essa negociação que o Estado está tendo com a Vale não afeta em nada os direitos das pessoas diretamente atingidas é outro tipo de reparação Obrigado secretário deputado sargento Rodrigues gente eu vou voltar aqui aquela pergunta porque a minha própria assessoria que está acompanhando nesse momento e entendeu que a resposta não foi satisfatória vou que voltar com a pergunta quanto ao repasse das obrigações patronais ele deixou de ser repassado o que a lei determina e se não deixou o Estado pretende deixar de repassar essa aqui é a pergunta que aí tanto o doutor Otto quanto o secretário Matheus fica à vontade gostaria de uma resposta objetiva uma outra questão muito cobrada por todos os servidores públicos e de forma muito especial os nossos companheiros da Polícia Civil de Minas Gerais o Estado não vem pagando as férias prêmio que tem direito o servidor em espécie após a sua aposentadoria no caso da Polícia Civil há um acúmulo pelo menos nas últimas reuniões que nós fizemos lá com o doutor Otto com o Bilac Pinto em torno de cinco anos qual que é a previsão de pagar porque é um dinheiro que é direito do servidor o servidor tem direito essa é uma cobrança que não tem sido feita constantemente dentro da área de segurança pública nós precisamos de uma resposta do governo quando que vai pagar qual que é a previsão de regularização dessa questão do pagamento das férias prêmio de forma inclusive muito especial a doutora Camille presidente do Sindepo Minas me fez essa lembrança a deputada não deixe de perguntar não doutora Camille já estava aqui no hall de perguntas com relação aos vetos eu não vou aqui jamais retirar a responsabilidade do governador porque quem paga salário do executivo quem dá aumento é governador foi por isso que eu fiz aquela inicial secretário Otto Levy infelizmente muitos companheiros nossos da segurança tem hora que ele acha que é o deputado que faz o pagamento o deputado faz a interlocução política o deputado é o porta-voz da classe nesse sentido o deputado é que vai lá fazer negociação é o deputado que traz uma audiência pública para cobrar dos secretários fazer esses questionamentos mas a obrigação é do poder negativo então jamais vou tirar aqui a obrigação e o dever do governo do estado especialmente do governador Romeu Zema mas eu quero aqui confirmar eu quero aqui reafirmar infelizmente a emenda apresentada aqui na casa ela gerou muitos transtornos foram poucos não e foram nós alertamos constantemente que a emenda era ilegal que a emenda não poderia ser apresentada não deveria não poderia ser apresentada como nós não fizemos no governo passado os projetos de recomposição salarial de todos os categorias que aqui passaram nós não ousamos fazer isso e o próprio deputado deputado presidente dessa comissão deputado de uma magalhães eu tenho um vídeo dele a fala dele lá na comissão de fiscalização ele dizendo olha eu posso até votar favorável com essa emenda mas eu vou deixar aqui também a minha avaliação a emenda é inconstitucional porque ela não está acompanhada de impacto financeiro a deputada Celise Laviola fez o mesmo encaminhamento então secretário eu também não tenho dúvida que a emenda apresentada aqui pelo parlamento que sequer poderia ser recebida pelo presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária ela não poderia ter recebido ela poderia e deveria ser rechaçada também pela mesa da assembleia e não foi não foi e eu sei que essa emenda trouxe um transtorno enorme por fim secretário eu quero dizer o seguinte está aqui agora o senhor prestou os esclarecimentos aí com relação a questão do consignado eu fiz uma audiência pública viu secretário em outubro de 2017 com requerimentos aprovados cobrando do procurador-geral de justiça que denunciasse o governo anterior pelos crimes que estavam sendo cometidos por reter por quê? porque eu viajava pelo interior do estado e à medida que eu chegava na cidade encontrava ali 30 40 100 150 servidores da segurança pública reunidos para me receber e falava deputado olha eu fiz o empréstimo estou pagando religiosamente olha aqui meu contra-cheque e o SPC Serasa mandou meu nome porque eu não paguei o banco mas eu paguei deputado eu falei assim eu tenho certeza infelizmente foi o governo da figura do senhor Fernando da Amada Pimentel que eu ainda quero ver preso um dia eu disse aqui na comissão de segurança pública eu quero ver esse moço caminhando para o xadrez de uma penitenciária que roubou descaradamente o dinheiro apropriou criminosamente do dinheiro dos consignados isso é fato não tem como retirar isso apropriou criminosamente como fez aqui muito bem lembrado o deputado Raul Belém como fez também com os depósitos judiciais tirando o dinheiro do particular quem é advogado sabe disso aquelas demandas judiciais de particulares também levou o dinheiro na chamada mão grande só que essa ainda foi muito pior essa foi muito pior essa foi horrorosa porque contou né com uma contribuição da própria assembleia então secretário é o governo do estado anterior o senhor governador Fernando Pimentel apropriou criminosamente do dinheiro eu fiz audiência pública encaminhei requerimentos mas pasmem o procurador geral de justiça e o ministério público até hoje não moveu uma palha graças a Deus que nós tivemos aí a polícia civil de minas gerais que teve a coragem de estar a um inquérito e indiciar o ex-secretário o ex-governador Fernando Pimentel e o ex-secretário né da fazenda porque esse moço não era secretário de fazenda ele era da fazenda tal José Afonso Bicalho que ele ficava muito era na fazenda dele não trabalhava não aqui no meio nosso aqui né o bastidor dos deputados aqui era tratado assim ah o secretário Afonso Bicalho que é de fazenda não da fazenda porque ele fica muito da fazenda dele trabalhando ali de vez em quando pelo celular talvez acho que ele estava até antecipando o coronavírus devia ser alguma coisa assim que ele devia ter uma bola de cristal e falou assim eu vou ficar aqui na fazenda então era assim e infelizmente com salários né aqueles exorbitantes como o secretário de planejamento de gestão que o senhor sucedeu né o Elvécio Magalhães Miranda que recebia salário de 75 mil reais enquanto os salários estavam parcelados e outros Marco Antônio e tantos outros que recebia 70 60 mil reais enquanto os salários estavam sendo parcelados uma vergonha uma verdadeira vergonha ainda bem presidente João Magalhães que a tribuna está retomando a sua abertura porque eu estou me sentindo amordaçado nesta casa amordaçado por não poder ir à tribuna cobrar do governo cobrar do secretário né não poder chegar aqui e cobrar porque nós estamos com os mandatos praticamente amputados em pelo menos 90% deputado aqui não pode discutir projeto mais não pode encaminhar matéria não pode fazer um debate numa comissão pelo menos não podia e quando pode não pode porque aqui está tudo lacrado a turma dos lacradores né continua ainda insistindo tem muita gente que não quer trabalhar tem gente que prefere ficar em casa eu discordo dessa posição eu acho que nós podemos trabalhar obedecendo uma série de normas e regras já consolidadas distanciamento controle de pessoas uso de máscara álcool em gel mas tem uma turma que não quer trabalhar tem gente preguiçosa que quer ficar em casa achando que o estado tem que ser pai e mãe de todo mundo o estado não tem que ser pai e mãe de todo mundo eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade trabalho não mata ninguém não pelo contrário dignifica areje a cabeça você faz novas amizades é só coisa boa que tem que trabalhar mas infelizmente tem uma turma dos lacradores tem a turma dos artistas globais e os lacradores que adora querer ficar em casa trabalho não mata ninguém não é igual dizer que aqui nós vamos ter periculosidade aqui na assembleia insalubridade qual a periculosidade qual a insalubridade tem aqui aí uma parte dos trabalhadores vem aqui uma parte estão aqui ralando trabalhando uma outra grande parte no caso eu sou o contrário eu penso o contrário tem feito críticas constantes no grupo do WhatsApp dos deputados e deputadas eu entendo que nós poderíamos já fazer uma reabertura maior estou vendo aqui lacrar os bancos todos aqui daqui a pouco vai chegar aqui o deputado não pode nem sentar nessa casa até os bancos aqui da frente que deveria ter tido um espaço melhor não pode então secretário eu estou muito feliz que a Polícia Civil de Minas Gerais pediu o indiciamento de Fernando da Mata Pimentel por mais um dos inúmeros crimes que ele praticou eu fiz questão de pegar a operação acrônico com duas pilhas de inquérito de 5 mil páginas levei para o meu gabinete que eles não queriam fornecer conseguimos os documentos a casa inclusive não queria liberar na forma o STJ o ministro o desembargador do STJ o ministro STJ determinou o fornecimento e identificamos lá Pimentel no exercício do mandato do mandato ele estava encontrando com os donos daquela empresa lá nos jardins no bairro de jardins lá na zona sul de São Paulo que me esqueci aqui o nome do empresário de qual empresa no exercício do mandato com escolta policial com oficiais a sua tiracola com tenente coronel fazendo ali carregando pasta para ele e ele encontrando usando aeronave e avião praticando os mesmos crimes que ele praticou antes de ser governador e eu denunciei isso aqui várias vezes mas aí era governador era só o STJ e infelizmente foi um homem que nomeou o atual procurador-geral de justiça depois reconduziu para o cargo então secretário infelizmente esse governo passado fez mal demais mas não fez muito pouco mal fez muito mas muito mal inclusive no governo passado é bom deixar isso aqui consignado viu deputado João Magalhães ele também priorizou a segurança pública porque ele entendeu a necessidade com relação a pagamento ele também priorizou só que parcelou nós amargamos aqui um parcelamento desde janeiro de 2016 eu sofri secretário gás lacrimogênio na cara lá em Ouro Preto fazendo um protesto pacífico por obra dos coronéis do PT que eles conseguiram secretário eles conseguiram até mesmo dentro da instituição com a estrutura hierarquizada militar conseguir os seus adeptos conseguir os coronéis de estrela vermelha no peito também para apoiá-los infelizmente então foi um desastre um horror não estou aqui retirando a obrigação do governo a responsabilidade do governador Romeu Zema e aí eu espero porque o dispositivo aprovado na lei complementar 173 não tira a responsabilidade do governador para com a segurança pública não ele nos deve um compromisso ele nos deve duas parcelas de 12% e nós vamos cobrar secretário é bom que o senhor e o secretário Matheus estejam aqui nós vamos cobrar a pandemia vai passar e a gente tem observado que durante a pandemia muitos têm abusado que estão trancados em gabinete para tomar decisões que numa situação normal ela não seria feita porque saberia da reação mas o senhor pode ficar tranquilo eu falo aqui para o senhor o secretário Matheus na hora que nós encerramos essa pandemia nós vamos cobrar efetivamente do governador Romeu Zema ele nos deve e eu se eu fosse o governador já que com os efeitos da lei complementar 173 agora vigente a partir do dia 28 de maio ele já poderia ir conversando conosco e abrir um espaço porque ele nos deve porque ele fez seis secretários de estado assinar uma ata então ele nos deve duas parcelas de 12% e nós vamos cobrar sim ele não fica achando que ele não vai ficar sem cobrança não nem que para isso secretário nós temos que acampar na porta da casa do governador e eu falo eu também todos os dias até ele entender que ele tem uma dívida com os servidores de segurança porque é preciso cumprir aguardo as respostas viu presidente há algum questionamento se respondido ah sim secretário é Matheus Simões presidente deixa eu tentar responder de uma forma literal deputado achei que tinha festificado claro na compreensão do governo não existe mais contribuição patronal desde a edição da legislação atual portanto desde a vigência da legislação atual federal desde 14 de março de 2020 por quê? porque o artigo 24c da nova legislação diz no seu parágrafo primeiro compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade vírgula que não tem natureza contributiva como a legislação federal substituiu o formato de custeio da previdência militar a compreensão e portanto a execução por parte do governo do estado é de não fazer pagamento a título de contribuição patronal a partir dessa data no entanto isso não desmente em nada a fala do secretário outro que nós temos feito repasses patronais ao IPSM porque há um débito consolidado anterior que continua sendo devido e no momento em que for necessário qualquer tipo de suplementação por parte do governo ela será feita o aporte continuará sendo feito no IPSM porque há uma obrigação legal de garantir a cobertura total das despesas e do custeio da previdência e da assistência à saúde dos militares inclusive por força de lei o que não há na nossa visão no governo desde 14 de março é a contribuição patronal enquanto rubrica separada na legislação brasileira tem outras perguntas que foram colocadas para a gente com relação a férias prêmio da polícia civil é em geral isso então deputado sargento rodrigues a dívida do estado com relação a férias prêmio e outras verbas retidas ao longo desse período vamos dizer de 2015 para cá 2014 para cá ela soma algo em torno de um bilhão de reais está certo sendo então absolutamente claro com o senhor com o orçamento atual e ordinário ordinário no sentido comum com o orçamento comum do estado eu vejo uma grande dificuldade de poder saudá-lo agora isso eu já disse em reuniões que já tive com vários sindicatos infelizmente os sindicatos pela agenda política nunca levaram isso aos servidores eu já disse isso para o senhor também o nosso governo tem a proposta de com recursos da privatização de qualquer empresa do estado a gente poderia pegar parte desses recursos e usar para saudar essa dívida presidente obrigado presidente o que o senhor Matheus Simões trouxe aqui é muito grave muito grave o governo de Minas e através aí da da COF que me parece que é presidida pelo senhor Matheus Simões composta pelo secretário Otto Levy o secretário de Fazenda e o secretário de Governo os quatro secretários os quatro secretários disseram que não vão cumprir a lei 10.366 barra 90 porque eu vi a fala aqui do secretário Matheus Simões compreensão na visão então na visão do governo na compreensão do governo o artigo 24 é não tocou em obrigação patronal tanto é que não tocou secretário eu queria só deixar claro que eu não faço o questionamento que eu não leia até porque na qualidade né como advogado eu tenho que ter o mínimo de compreensão o mínimo de capacidade hermenêutica para poder entender o que é um comando jurídico pelo menos os nossos professores nos ensinam o seguinte lei não explica lei da comando lei da comando lei não explica lei da comando jurídico não há nenhum comando jurídico presidente que diz que o governo do estado tem que deixar de repassar obrigação patronal só que diante da resposta que dada eu acho que nós vamos ter que antecipar as nossas eu diria as nossas estratégias enquanto aqueles que defendem eu falo isso porque eu também sou militar da reserva portanto sou vinculado ao IPSM e tenho uma ação popular contra o governo do estado que iniciou no governo passado exatamente cobrando então nós vamos iniciar outras estratégias quero aqui presidente dizer que a resposta dada aqui pelo senhor Matheus Simões é muito grave a AGE com base não parecer está descumprindo uma lei que está em vigor que é a 10.366 de 1990 então não é por falta de determinação legal então a AGE na compreensão e na visão que mais para mim é no axômetro simplesmente está falando assim eu não tenho essa questão de repassar recurso para o IPSM nós temos inclusive lei estadual antes da 13.954 que fala que aquilo que for necessariamente vai repassar está na lei complementar 125.2012 está lá o dispositivo na lei então é uma matéria que nós estudamos com muita profundidade todo 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 arcabou jurídico e diz respeito a previdência e saúdos militares nós temos debruçado constantemente é ao arrepio da lei que o governo está fazendo então é muito grave né é muito grave cuidado para não incorrer doutor Otto no mesmo crime que o antecessor incorreu muito cuidado para não incorrer porque se com base nessa resposta eu já vou também preparar a denúncia como foi o senhor Matheus Simões que nos informou já vou trazer ele para dentro também do polo ativo da ação e eu a minha a minha linguagem é essa muito direta muito franca né nós já vamos trazer se ele que é a pessoa responsável por informar nós já vamos provocar o ministério público eu também entendo que é apropriação indébita aqui praticada né o não repasse da obrigação patronal então da mesma forma que nós acusamos aqui o ex-governador de ter cometido apropriação indébita dos repassos das obrigações patronais na pior das hipóteses nós temos aí um tipo penal já muito claro quando eu fiz a CPI a CPI lá em mil em dois mil durante o governo Itamar Franco em relação ao não repasse dessas obrigações pelo governo de Eduardo Zeredo na pior das hipóteses presidente nós temos o artigo 315 do Código Penal Brasileiro dar as rendas públicas destinações daquelas diversas daquelas previstas em lei então a lei fala uma coisa e o governo do estado está fazendo e obviamente como é o senhor Matheus Simões que assim oficializou os comandantes então ele é parte mais do que legítima para poder responder isso do ponto de vista criminal ou numa ação popular numa ação cível nós vamos estudar aqui a melhor proposta para fazer isso nós não aceitamos de jeito nenhum esse tipo de de ação adotada pelo governo do estado a lei está em vigor e a lei federal em momento algum derrogou a lei estadual não sequer tocou no assunto de contribuição patronal em momento algum e aí a GE né mas no meu entender presidente foi muito mais achômetro ou a tentativa de cercar não vamos cortar gasto aqui de qualquer jeito então a minha visão foi essa não pelo amor de Deus vamos cortar gasto ah não então essa aqui não pega isso aqui faz um parecer então vamos trazer inclusive o secretário da fazenda também para responder sobre isso aqui nós não admitimos de forma nenhuma presidente que esse dinheiro seja deixado de repassar e vamos pedir uma agenda agora imediatamente com os comandantes da PM do bombeiro porque se eles não tomarem alguma atitude já estão errados porque o comandante geral da polícia militar é o presidente do conselho de administração do IPSM ele deveria imediatamente está tornando o público isso e não tornou obrigado para considerações finais concedo a palavra ao secretário de Estado de Planejamento Otto Levy bom obrigado pelo convite deputado João Magalhães senhores e senhoras deputados espero que tenha podido esclarecer os pontos que foram solicitados estamos aí à disposição só voltando só uma pequena recapitulação nos pontos que foram solicitados a questão dos consignados foi efetivamente solucionada e o governo negociou com várias instituições de maneira global e agora cabe ao servidor procurar instituição financeira e procurar benefícios em relação a uma extensão no prazo do financiamento a uma suspensão no pagamento nesse período da pandemia e mesmo as condições do empréstimo em si com relação ao parcelamento até aquele momento até o mês de abril estávamos efetivamente pagando em duas vezes nas datas previstas única e exclusivamente devido a queda abrupta da arrecadação isso foi suspenso mas quando informamos a data estamos cumprindo importante dizer que embora não estejamos pagando no quinto dia útil para a segurança e para a saúde o parcelamento de salários acabou sendo que para a segurança isso já acontece desde janeiro de 2020 conforme havia sido acordado o abono do trabalhamento da segurança foi foi pago então acho que esses são os os principais pontos estamos cumprindo os mínimos constitucionais seja da saúde seja da educação eu sei que não cabe ao patrão da orientação sobre a questão sindical mas eu digo ao funcionalismo público que ele deve escolher representantes que o representem e que não representem interesses políticos diversos obrigado obrigado secretário só uma última pergunta secretário alto sobre a prorrogação do concurso da educação que vence em junho ele será prorrogado nós vamos discutir esse assunto na reunião do cofim do dia 4 de junho obrigado secretário para considerações finais concedo a palavra ao secretário Matheus Simões presidente João Magalhães eu agradeço a oportunidade do convite e entendo mais do que a maioria a da importância de que os secretários sempre compareçam a casa quando forem convidados conte sempre comigo aqui enquanto parlamentar municipal sofri muito com a ausência de secretários mesmo quando convocados para comparecer portanto tenho não só a obrigação mas me sinto de alguma forma realizado em poder prestar os esclarecimentos recapitulando também apenas presidente os temas centrais que nos trouxeram aqui hoje a situação financeira do estado é absolutamente conhecida por todos e dela decorre a impossibilidade de pagamento integral das obrigações do governo mesmo depois de condigenciamento de 49% do custeio do poder executivo para esse mês ainda que chegue a ajuda do governo federal prometida nós estamos falando de quase 250 milhões de reais em déficit o que significa que sacrifícios terão de ser feitos e nós contamos no executivo com a colaboração do legislativo para que a gente possa encontrar uma solução para isso já que a folha de pagamento dos servidores ou o pagamento aos poderes ou parcialmente cada um deles terão de sofrer sacrifícios para que a gente possa seguir com os pagamentos lembrando que a prioridade estabelecida pelo governador foi a de recursos para o covid na sequência o pagamento em parcela única das folhas da saúde e da segurança por conta de estarem na linha de frente no combate à pandemia e na garantia da lei e da ordem e finalmente o pagamento aos demais servidores todos eles de todos os poderes é assim que vi o governador do estado e chama atenção apenas para a questão final sobre a contribuição patronal ao IPSM da leitura do governo da interpretação do governo de que houve sim revogação tácita da contribuição patronal e portanto não existe mais a previsão legal de qualquer repasse a esse título aos institutos de previdência o que não afasta a responsabilidade do governo em garantir o equilíbrio financeiro e o pagamento de todos os benefícios nos termos do artigo 24c parágrafo segundo da lei federal que renovou a estrutura previdenciária dos militares muito obrigado presidente nós que agradecemos em nome da assembleia legislativa do presidente Agostinho Patrus a presença dos secretários Matheus Simões da secretaria da governadoria geral e do secretário Otto Levy da secretaria de planejamento e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentar dos convidados determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos a todos uma boa tarde uma boa semana uma abençoada semana e aí e aí